Pode tentar, escapar, mas não adianta não Pode tentar, já tô lá, tô pior que a sombração Pode parar de tentar, tu tá correndo em vão Pode acelerar, não vai dar, tu já tá na minha mão Pode tentar, escapar, mas não adianta não Pode tentar, já tô lá, tô pior que a sombração